Música Meu irmão estou aqui, eu já cheguei, foi correndo Vamos fazer um duelo, já vejo você perdendo Vamos cantar pro Brasil, foi o povo quem pediu Pra fazer um desafio, Corinthians vs Flamengo Corinthians vs Flamengo, eu defendo o meu mengão É o maior do Brasil, não tem nem comparação O Corinthians hoje não tem, não ganha mais de ninguém Vocês no ano que vem vão pra segunda divisão Pra segunda divisão, o meu Corinthians não vai Ele fica na primeira, da primeira ele não sai Pois estamos planejando, o plantel reformulando Estamos campaleando, nós tropica mas não cai Nós tropica mas não cai, não significa nada Faz tempo que o teu Corinthians tá numa inaca danada Tá igualzinho um caminhão, puxa do freio de mão Só anda no empurrão, seu timão não tá com nada Saiba quem não tá com nada, vou lhe dizer meu irmão É esse tal de Flamengo, não é o meu coringão Vou acertar em você, um golpe de karatê Para você aprender, respeitar o meu timão Respeito o seu timão, também respeite o Flamengo Já tô ficando zangado, meu sangue já tá servendo A garapa azedou, sai daqui se não lhe dou Um golpe de taekwondo e você vai sair correndo Você vai sair correndo, vai embora e não reclama Se falar mal do timão, vai sair daqui na cana Flamenguista sai pra lá, não vem pro lado de cá Para não contaminar a nação corintiana A nação corintiana e a nação do Flamengo Uma nasceu em Itaquera e a outra em Realengo Vamos esquecer o passado, desafio tá encerrado Termina o jogo empatado, Corinthians vs Flamengo Vamos esquecer o passado, desafio tá encerrado Termina o jogo empatado, Corinthians vs Flamengo